Casos cruzados, olhares atentos, sinais em respeito à palavra do pastor, o momento mais importante para cada uma desta turma. Você vem para treinar com a coelha, você vai estar chegando, fazendo os movimentos, e de repente Deus vai estar transformando sua família lá na sua casa. Todos por aqui sabem que tem que seguir o mesmo caminho. Um, um, ao som de um instrumento muito conhecido por eles, o minimal. É preciso se aquecer bem, mãos e braços, também o pescoço. É assim duas vezes por semana. Eu estou dentro de uma roda de capoeira na casa da Domocidade da Igreja Batista da Lagoinha. Aqui, homens, mulheres e até jovens treinam para ficarem cada vez melhores do esporte, e principalmente para colocar em prática o plano de salvação criado por Deus. Se há preconceito quanto à capoeira cósmica, ele cai por terra. Logo, nem de nada no salão. O ministério valente de Davi é a prova que o cristão pode sim gostar de capoeira. O esporte, que mistura a dança com arte marcial, faz bem para a saúde e melhora o condicionamento físico e atinge pessoas em locais onde nunca se podia imaginar. Essas pessoas que nós estamos hoje aqui, nós estamos crescendo muito no esporte, mas estão crescendo na vida cristã também. Todos eles, todos, sem exceção, estão envolvidos em células na igreja. O próprio ministério tem essa veia, essa tangente também de acompanhar as pessoas. Ou seja, quando o único ministério está precisando ou passando, às vezes não sobe, não vê nos treinos, o outro inteiro se comove, se locomove até a casa dessa pessoa, liga, se preocupa. Para quê? Porque o nosso entendimento é de que cada cristão precisa ser acompanhado. Os valentes de Davi surgiram em 2008 e têm ajudado em muito aumentado o domínio de convertidos ao vivo de Deus. Fala, resumindo, de homens que foram chamados e escolhidos por Davi na sua época para ser os seus guerreiros. E o interessante é que Davi não escolheu aqueles que estavam prontos, não escolheu os melhores, escolheu homens endividados, homens que tinham problemas de ônibus, homens da sociedade, homens da história da sociedade, vamos dizer, até mesmo do povo mesmo, mas que se juntaram a Davi e se tornaram os seus melhores guerreiros antes das suas guerras, nesses batalhas. Mas a batalha é contra quem? Cada dia nós vivemos essa batalha diária. A gente sabe que, com a própria palavra, a gente diz que a nossa cultura vai encontrar carne e sangue, mas quando os filhos são mais apodestados, então, eles estão puristas, né? Nós, aqui descendo e descendo na igreja, encontramos assim a nossa batalha de vencer. É, sou valente de Davi, meu próprio nome já diz, que eu sou um 팀 de Davi. Os mil, o senhor do Davi não justifica a disposição deste carpintista de 45 anos, mestre em museu, se conviveu a novo mesmo, três anos e meio, no começo não foi fácil, mas a batalha não falada por aqui foi vencida por ele. e eu sou um personagem diferente, professor de cultura especialista, diferente, diferente, completamente mudado, as pessoas que me conhecem já desde 1979 a tempo, as pessoas veem a mudança nas rodas de campanheira, as pessoas falam, eu te conheci o Duda, agora eu te vejo uma coisa, realmente é tudo mudado, tudo mudado, eu tenho inclusive alguns amigos que afastaram por eu ser evangélico, eu te vejo alguns alunos por eu ser evangélico, mas eu ganhei, além do que era Jesus na minha vida, eu ganho mais um monte de aluno, ganho um monte de ministério, um monte de amigos, e para mim é muito maravilhoso, para a presença de Deus. Os alunos ganharam status de concordentes do ministério, e assim vão se esforçando, para jogar cada vez melhor a cartoeira e nocautear o inimigo que tenta destruir a vida da igreja. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL